E aí Dali Esse é o rio da poxa Um rio desse aqui Nos outros lugares não tem não Só aqui mesmo, aqui em Garaçu Tchau, providência É o jacaré aí Tem um jacaré aqui meu pai Ele tem 7 metros Sem porro nenhum Aqui nem piranha tem É, aqui tem Nem piranha tem, só o paraíso aqui O paraíso Sombra e água fresca É providência É parra meu velho Parei não aqui nesse rio novo Água é gelada não É um gelo Gelada não, essa amostra É É bom demais, é bom demais Isso é um lazer gostoso Graças a Deus Graças a Deus Tchau 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 Tchau